Fala turma, tudo bem com vocês? O IT Games desse sabadão começa agora e eu vou trazer as novidades da semana relacionadas aos jogos digitais. Então, sem perder tempo, bora conferir os destaques do IT Games de hoje. O novo trailer de gameplay de Crimson Desert, RPG de mundo aberto. Valorant Sunset, novo mapa inspirado na cidade de Los Angeles, foi lançado na última terça-feira. Mortal Kombat 1 ganha novo vídeo com ator de Guardiões da Galáxia. Os destaques entre os lançamentos da semana, como Seer of Stars, que chegou na última terça. E o RPG de mundo aberto, Starfield, que chegou na sexta. No baú do IT Games, vamos relembrar e matar a saudade do jogo de corrida de Fórmula 1, Ayrton Senna, do Nintendo. O IT Games de hoje começa falando sobre Crimson Desert, o novo RPG, mundo aberto, recebeu um novo trailer de gameplay durante a Gamescom 2023. O título não ganhava novidades relacionadas à jogabilidade há dois anos e ainda sofreu com adiamentos, ocasionados principalmente por conta da pandemia. Entretanto, a desenvolvedora encerrou esse suspense ao apresentar um belo vídeo com resolução em 4K, mostrando um combate bastante frenético, além de mais detalhes relacionados à exploração do mapa. o jogo de corrida e o jogo de corrida de Fórmula 1, Ayrton Senna, do Nintendo. Tchau, tchau. 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 É isso que eles estavam procurando. Vocês três, neutralizem isso. Reyna, comigo. Você consegue? Eu te amo, parzinho. Você consegue? Eu te amo, parzinho. O mundo não ficará seguro até encararmos o verdadeiro inimigo. Chegando na localização alfa de Radianita. Eles. Sunset se junta a outro nove mapas de partidas de Valorant. E agora o assunto é Mortal Kombat 1, que ganhou um novo vídeo com participação do ator Dave Bautista, conhecido pelos personagens Drax de Guardiões da Galáxia 3 e Scott Ward em Army of the Dead. O comercial do novo game de luta mostra o ator recrutando várias pessoas comuns para o combate com os dizeres Está no Nosso Sangue. Mortal Kombat Mortal Kombat Mortal Kombat There's a Force hidden in all of us. Only a select few, the fearless, will discover it. Mortal Kombat Unleash it and ignite a new realm of possibilities. This calling Who will you bring? Mortal Kombat Who will you trust? Mortal Kombat No longer are we beholden to the past. A new era is upon us. This is our time. This is Mortal Kombat Mortal Kombat Mortal Kombat 1 será lançado no dia 19 de setembro para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC. Agora vamos ver os destaques entre os lançamentos da semana. A gente começa com Sea of Stars, que chegou na última terça-feira. in the day 19 de novembro para PS5, Xbox Series X, 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 Xbox X, Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox X, Xbox Series 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 X, Xbox X, Xbox Series X, Xbox X, Xbox Seer of Stars chegou para PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC por R$ 100. O game também está incluso nos serviços de assinatura PS Plus e Xbox Game Pass. Agora a gente vai ver o RPG de mundo aberto, Starfield, que chegou ontem. E olha só, o jogo levou aí 25 anos para ser produzido. Vamos ver como ficou. You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Os jogadores que adquiriram o game durante a pré-venda começaram a jogar ontem. Quem não adquiriu vai jogar na próxima quarta-feira. E agora chegou o momento retrô do programa, hora de baú do IT Games. Hoje vamos relembrar e matar a saudade do jogo de corrida de Fórmula 1, Ayrton Senna, lá da época do Nintendo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri